A CIDADE NO BRASIL A Mãe está passando lá pelo Rio Negro Pois é, eu estou assim Vendo o mato aqui Eu estou só capinando o mato Enquanto ela está de lanche Madame É a Dilma Qualquer coisa é para ela Eu estou com a Ligua do Meio Vida aqui Está assim, ô Anisa Oi Anisa Então tá